A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O problema está sendo esses 14 minutos são 15 minutos e aí o modelo assume que ele olha entende? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos brigar, vamos brigar, vamos brigar Vai cadernos, vai cadernos Obrigado Isso, isso Vamos brigar, vamos brigar Vamos brigar, comenta relógio Aproca no.com Isso, isso, isso Isso aí Vamos brigar, comenta relógio Vamos brigar Vamos brigar, comenta relógio Bora, bora, bora Bora Boa Boa Assim, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Obrigado.